O que é o Senhor? O Senhor, com mais um cântico, no volume 2 de Cântico de Salvação, Cântico de Salvação para a Criança, no volume 2, número 106, Maranata. O Senhor, com mais um cântico, no volume 2 de Cântico de Salvação, Cântico de Salvação, Cântico de Salvação, Cântico de Salvação, Cântico de Salvação. O Senhor, com mais um cântico, no volume 2 de Cântico de Salvação, Cântico de Salvação. Na aurora, ou na luz, ou nas sombras da noite, o mesmo será para os santos remidos. Que aos ares subindo ao seu lado, correndo para sempre com Ele, onde estamos? Sim, dos céus meu Senhor virá, para nós voltará, aleluia, Cristo volta, aleluia, amém. Aleluia, amém. Ó gozo e naldito há de ser neste dia, No encontro feliz a Jesus nos juntamos, Cantando aleluias e glórias, Alegres nas mansões que Ele foi preparar, Sim, dos céus meu Senhor virá, Para nós voltará, aleluia, volta, Cristo, aleluia, amém. Aleluia, amém. Graças a Deus, porque um dia Ele vai mandar Jesus, não sabemos quando, Mas a palavra de Deus fala, Os discípulos falam, Jesus, Como será essas coisas? Ele olhou para eles e falou assim, Quando acontecer isso, isso, isso e aquilo, São sinais da vinda dEle, Que nós lemos na Bíblia, né? Guerras, rumores de guerra, Pai contra filho, filha contra pai, Nora contra sogra, sogra contra nora, Muitas coisas horríveis, né? Os homens sendo amantes de si mesmo, né? Um amante de Deus, né? E agindo de uma forma totalmente contrária à moralidade, Que é uma das características de Deus também, né? Então, a gente pode observar que Jesus está para voltar, Vamos nos policiar, vamos estar vigiando o tempo todo, né? Policiando quer dizer nos vigiando, Vigiando o tempo todo, orando e vigiando, Para que não entremos em tentação, Porque também a volta de Jesus está próxima. Aleluia, Cristo, volta, Aleluia, amém, Aleluia, amém, Assim seja, Deus te abençoe, Amém?